Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Maba e Abans Busão novo aí, pelo volante já tô vendo que é da Scania Ó que interior bonito, hein cara? Ó, tem luzinha também, vou deixar acesa aí GPS Ah, não dá pra ver lá no fundo aí Buscar Empresa Fênix Bonito o buzul, hein cara? Doisinha no espelho, farolzinho LED, ó Que legal Farol de Minha Poxa, que bola aí Ó os empregados aí Para a brisa, por que legal Ó, deixa apagar essa luzinha, vai Desligar esse parabrisa Bom Desliga, mano, é pra desligar, cara Pronto Bom, vamos fazer uma viagem de 247 km Vamos saindo aqui da empresa Ó a buzininha, que legal Bom, estamos transportando diretores aí Estamos indo com o destino a Itajaí Renda do trabalho, três Bom, esqueci de botar pra real aí Depois eu mudo isso aí Bom, temos oito horas de viagem Vambora Carga tá leve Mais uma vez transportando aí o diretor da empresa, né mano Deixa eu bater esse volante mais pra trás Boa, pra gente ter uma visão melhor Ah, agora sim Tem uma visão melhor do painel e tal Já ligado Desligado Mano, essa buzina ficou muito feia, cara Ó, computadorzinho de bordo Combustível Show de bola Luzo silencioso Tá no máximo Ó Ah, mano Tem que acostumar que vocês expediam de ônibus, né cara Bom, eu estou usando aqui também agora O modo de trânsito Adiciona mais veículos Na verdade Tem mais de 50 carros, cara Ficar legal Pera aí Bom, baixei um pouquinho a música aí pra gente escutar o barulho do motor Mas não adianta, cara Tá no máximo esse buzio que é silencioso, velho Só dá pra ouvir a buzina, ó Só dá pra ouvir a buzina, ó Tá, adicionei se dá pra ver aí pelo trânsito Vários carros diferentes que é da hora, né mano Vou usar aqui no IAA normal Ó lá Também tô usando o modzinho de trânsito outro aí pra ficar com mais carro, alguma coisa assim Aparentemente não tá funcionando, né mano Depois eu vou dar uma olhada aí Pelo menos não do nosso lado, ó Tá mó deserto Do outro lado até que tá cheio Ó, vamos lá É se explorar do zero aqui Uma B.A. bugs Retornando aí a série O buzio é legal, mas essa Essa ski aqui dessa empresa é feia, hein mano Falar a verdade Fênix Ah, tem um detalhezinho que eu não mostrei, cara Por dentro aqui não dá pra ver Calma aí Já já eu mostro Vamos entrar aqui nessa curva, né mano Não vamos bater É, não adiantou nada Dá uma ralada ali de leves Mas dá pra ver agora, ó Tem um letrinho digital aqui, ó Vamos ver, vamos ver Cadê, cadê, cadê Olha aqui Ó que legal Saída 10 horas Destino Ha, 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 ha Você quer aparecer, ó Que legal O que mais tem aí Boa viagem Top, pessoal Aqui o modelo do ônibus Buscar É Legacy 360 Tá É só pra lembrar Eu não entendo nada de buzio Então Perdoe aí Qualquer coisa Olha o interior aí Que legal Vamos lá Vamos lá Busão Executivo Vamos lá Levar esses diretores aí Tomar 165 km O interior da Scania Mas é bem bonito, hein O interior Detalhes de madeira aqui Vários botões Ó Adesivo de cadeirante aí Não tô vendo o elevador, né Cara Esse adesivo de cadeirante Tá só pra enrolação Aqui Tô vendo uma escada aqui Ajeitar a câmera aqui Boa Vambora Buso silencioso Parece que é elétrico Mano Pô É Quase Atropelo O ciclista O cara Na contramão Oba Botão Errado Desliguei o buzo Sem querer Vamos cortar a galera aí Descendo Não Não Vamos abusar Vai no frango todo Busou Também Vai Pra não embalar Muito Limita aqui é 40 Mano O povo é Muito Lerdo Bora Mano Vai pra direita Cara Deixa eu passar O cara que tá com a Mercedes aí Fica nessa lerdeza Vai Amigão Joga na direita Cara Deixa eu passar Tem que dirigir devagar Mano Tô Transportando aí Os diretores da empresa Né Cara Nossa Para Cara Vai pra direita Mano Colabora aí Bolando também Tem detalhe De madeira Fechou Dos horas Os últimos Luxo Bom Amigão Já pode andar Aumentou Pra 70 Vambora Vai Deixa eu ir Logo pra direita Que tem pedágio Ali na frente Tomara Que tenham Sem parar Por aqui Acho que tem mesmo Ainda bem Vambora Terra é Raios pedágio Só Que beleza Deve ter outra Provavelmente Pra tá barata Assim Ainda mais pra ônibus Né Dá uma olhada Nele Por fora BR-101 Joinville A direita A direita Não Cara Nossa Que pouco Essa buzininha O maluco Entra de ver Na rodovia Cara Parece que é cego Velho Não enxergo a gente Ó Lá vai ele Tô andando na corda Aqui Quase 90 90 mesmo Pronto Agora vamos andar Mais ligeiro Cara Tava com limitador De velocidade Ativar Mano Por isso Que tá nessa alerta Já desativei Agora sim Vamos aproveitar Essas estradas Ó Hehehe Sente porro Ó O limite aqui Oito Cadê ele Nos radares Aí Se tiver Plata Informando Ah Agora sim Mandar com o buzo Cravado 90 Mano No estradão Vazio Assim 58 quilômetros Tamo perto Pelo menos a estrada é boa Né cara Valeu os 10 reais Do pedágio Cai logo pra esquerda Pra passar esses cara E vamos ter que entrar Direita Se eu conseguir passar Um pelo menos Acho que não vai dar Não Vamos botar Não vai dar Eita Jair Tira as calças E me jair Piada tos Mas remo Que horas são Tá escurecendo 5 e 20 Cara Esse auto pega Trânsito do outro lado Mano Aqui nada Depois eu vou dar uma olhada De novo nesse mod De trânsito Que eu botei Pra aumentar Não adianto não É mentira Não é Manoel Mas parece Não é velho Olha Parceiro do canal Blog Mundo ETS2 Dei uma passada Lá pessoal Tem vários modos Bacana aí Inclusive Se que eu trago Pro canal Você encontra lá Ah uma doeste Pelo menos Carro com as placas Brasileiras Né Ufa Ainda bem que abriu Você é mal Você parece Ela deixar a gente entrar Né Valeu cara Cadê a rodoviária Ah já to vendo Beleza Manoel Ah já tem um muzzle Lá Deixa eu ver direitinho Aqui na rodoviária Mano Ele se vê Ele pega um uber Aí Esse cara é chique Né mano E vai pra empresa Ó que beleza Certinho Que curva bem feita Manobra perfeita Bom pessoal Se não adianta Esse vídeo Pra que Espero que vocês Tenham gostado Deixem aquele like Desenvolvido Compartilhem o vídeo Até a próxima Viajo Valeu Falou E aí Eu nenrame E aí Tchau, tchau.